Música Fala ai pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo? Seja bem vindo em mais um vídeo aqui no canal Hawking Plays Desta vez estamos aqui de volta com Hawking Baffa E cara, no episódio de hoje tem muitas coisas pra fazer e... Hey Hawking, hey Hawking, here's Johnny Mano, já vem aqui no style do iluminado, né? E Hawking, como vai velho? Mano, que foi? Que casa é essa velho? É uma casa de areia né velho? Mano, vou sair dessa casa antes que eu caia na minha cabeça Gente, se você mora numa pedra e não conhece o Davizinho Esse aqui é o Davizinho, dá um oi pro Davi Na verdade é Davi Babão Boa noite, meu nome é Davi Babão, candidato a prefeito do partido PPK Vote me por favor velho Não tem nada por ser normal mesmo, mas eu vou te ver Eu prometo dar goiaba pra todo mundo Não, meu nome é Davi gente E não se iluda, não fique acanhado aí caso você mora em uma pedra Porque é normal morar em uma pedra E eu moro numa casa de areia né, então... Você não pode falar nada É, então né velho E gente, eu trouxe o Davi aqui porque é o seguinte Ô Davi, você é um cara que mata muitas galinhas velho E aqui a gente tem uma política de não matar de galinha Então a gente vai... Por que velho? O que que tem em matar galinha? O que que tem? O que são animais sagrados aqui? E ô Davi, é o seguinte mano, como você é um cara que mata muitas galinhas velho Eu vou fazer uma parada aqui com você Você vai fazer um monumento em homenagem a elas Eu louco, pensei que a gente ia matar mais ainda Não, você tá maluco meu irmão? É, eu não tenho uma partinha de saída aqui Pera aí que eu vou botar uma... Se você não passar na minha frente eu saio Então Davi, eu tava pensando em fazer um bagulho mais ou menos por aqui Porque a minha vida você pode ver que ela tá bem feia né velho Então a gente tem que fazer... Começar a dar uma embelezadinha nela né mano Mas diz aí, que ponto pra falar a verdade Que você tava pretendendo montar essa estátua da galinha? Então cara, eu tava pretendendo montar por aqui ó Tá vendo na frente da plantação de ovelha Que essa plantação de ovelha a gente vai ter que tirar daqui também Que tá ocupando muito espaço, tá ligado? Tem que levar elas pra outro lugar E tipo, pra onde que essa galinha vai tá olhando? Você tem que pensar bem Porque é legal ela tá olhando pro lugar onde que ela vai abençoar, sabe? Ah, tá ligado Esse olhar sagrado da galinha sagrada, aí sim Aí sim Então mano, seguinte Tipo, aqui em frente a gente tem tipo um mar, tá ligado? E aqui vai ser onde a gente vai ter as nossas principais casas Que vai ser meio que o litoral Então eu acho que seria bacana tá olhando aqui pro oceano, tá ligado? Ai que lindo É, vai ficar muito samba de bola, né não? Cara, só uma coisa Tipo, você falou fazer uma estátua de uma galinha Se eu entendi bem, você vai fazer ela de pedra ou vai fazer do que? Então cara, não é bem uma estátua que estátua de pedra, né? Então a gente vai fazer de lã, velho De lã, tipo, a gente vai tentar replicar uma galinha como ela no Minecraft, tá ligado? Ah velho, então é fácil É só pegar essas galinhas É só pegar essas ovelhas aqui E tipo, empilhando uma em cima da outra Até formar uma galinha Fazer uma... Nossa, imagina Tipo, o bagulho meio Transformers, tá ligado? Mas Davi, vamos fazer o seguinte, mano Vou pegar as alucinazinhas aqui Que a gente precisa começar essa bagaça Eu tenho umas wood também O cara tá fazendo malabarismo, é isso mesmo? Aprendi na época que eu morava no circo, cara O cara além de prefeito, mas... O cara do circo também O cara humilde, né? Você é quase tiririca, não, Davi? Vocês que estão na internet aí me acompanhando Vamos lá, dá uma força aqui pra esse nordestino invocado Preste a volta pra mim, 22-22, deputado federal Vamos twittar, mas vamos também me ajudar Só em twittar também, pra mim é bom, mas também não é bom Que foi? Ah não, ah não, puta merda Halk, calma aí, a gente vai ter que arranjar um lugar pra mostrar isso What the fuck? O cara vai... O cara vai fazer o casamento, velho E aí, Halk, você gostaria de ouvir a palavra do senhor? Pô, eu não Tchau Você viu? Olha só eu segurando o livrinho, velho Parece que eu vou bater na porta de todo mundo lá, tipo Domingo de manhã, tá ligado? Já vai, c****** Acomenda em minha salão no c****** Quem é? Oi, Jessica, tudo bem? Tava tudo meio merda, agora tá tudo meio merda, né? Quem é essa gente toda aqui? Essa é minha equipe, Jessica, você tá no meu programa O programa... Craft Games É Globo? Davi vai tá lá pra pedir like pra galera, tá ligado? Esquece de não se inscrever no canal, hein? É, exatamente Ah, aí já tem até cama de casal aqui E você com esse livro aí O cara vai ler a bíblia pra gente antes de dormir, tá ligado? Você com esse escudo aí, só pra poder encostar do lado É, que a gente é tipo aqueles casal de... Depois de 20 anos de casar, tá ligado? Que fica obrigado Aí tem que ter um bagulho pra separar as camas É, é o seguinte, Davizinho Vamos tirar essa bagaça daqui Aliás, eu nem te dei nada, né, mano? Poxa vida Não deu nada, velho Eu tô pobre aqui, passando fogo Sem alguma ferramenta pra me defender Pô, eu vou te dar então essa pazinha aqui, ó Faz o seguinte Tá vendo essa mini montanhazinha aqui que tem aqui? Ó, já tá dando trabalho, velho Então, você vai ser responsável pra tirar ela, tá ligado? Mas não tira muito perto do... Acabou o Stonewall aqui, não Bom, Davi, é o seguinte, mano Tem aqui essa áreazinha linda que você liberou pra nós aqui Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a demarcar a parte da galinha E a parte da galinha vai começar pelas perninhas Só pra gente ter mais ou menos uma noção Então, tipo, perna de galinha tem mais ou menos isso aqui, eu acho Hum, que delícia, perna de galinha Pô, mano, vira essa boca pra lá, Davi Você não vai comer galinha nenhuma aqui, não, velho? Mano, é muito bizarro falar disso Porque, tipo, eu como galinha no Minecraft Eu falo dessas coisas, mas Uma coisa que eu odeio comer É carne What the fuck? O que é isso aqui, Davi, que você tá fazendo? Mano, eu estou fazendo uma coxinha Calma aí que eu não terminei ainda Ah, faltou bom Caraca, ficou mesmo... Ficou muito bom coxinha, velho Pô, Davi Muito obrigado por essa obra de arte aí, mano Pera que a gente vai ter que tirar ela daqui Só depois que eu não for embora você bota fogo, tá bom? Tá, tá bom Eu não vou botar antes, porque tá muito zoado isso Mas, Davi, é o seguinte, mano Ó, aqui a gente vai trocar por slab Que pra esse pé não ficar muito sobressaído do chão, tá ligado? Pé gordo Não, pé gordo, caramba E aí a gente vai começar a construir a galinha a partir daqui, tá ligado? Fazer um quadrado Tipo, um bloco pra ser o corpinho Um bloco pra ser a cabeça E aí depois a gente vai fazer um circuitinho de redstone Que a gente vai deixar pro finalzinho do vídeo Que a galera vai curtir Poxa, então vai ser uma galinha automatizada? Vai ser uma galinha robô, mano Você acredita nessa parada? O cara vai tentar montar... Vai... É pião de boiadeira agora, Davi? Vô, bloco de segundos Me solta a boiada É, deixa eu montar você, velho Deixa eu montar aqui nos costinhos rapidinho Me fracassou, Davi Sinto muito, velho Ô, mata isso aqui que na moral que a gente precisa de lã De linha, na verdade Aí, gente Eu, Davi, tamo aqui trabalhando na galinha E ela tá ficando desse jeito aqui Ó, Davi, você tá curtindo, mano? Mano, tá ficando uma galinha muito galinhosa Olha só que negócio lindo, velho Na moral Né? Olha só, tem aqui as peninhas O Davi que trabalhou na parte das peninhas Eu fiz mais o corpinho dela E, Davi, agora falta fazer a parte da cabecinha, né, mano? A cabecinha assim Ah, mano, tem que fazer logo Porque eu tô morrendo de medo, velho Tá parecendo a galinha sem cabeça Aquela lenda lá brasileira, sabe? Aquela lenda brasileira, né, velho? What the fuck? Não, a galinha eu acho que ela Tem um bagulho que ela A cabeça dela é mais ou menos aqui, assim A gente puxa um bagulho pra cá Aí a gente vai completar com lã Pra fazer o gogózinho dela, tá ligado? Eu não sei como chama Eu esqueci Olha, eu também esqueci, velho Eu não sei se você já tem corante vermelho Mas eu já tô pegando as rosinhas aqui no chão É, pega aí, pega aí que eu não tenho Nossa senhora Acho que a cabeça que eu fiz ali ficou muito grande, velho O bagulho parece um muro de Berlim em cima da galinha, velho What the fuck? Pô, mas talvez não deve tá tão ruim assim É melhor a gente ir fazendo parte por parte Depois isso realmente ficou uma bosta, né, velho? É verdade, pode crer Aí, Davi, eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou furar o olho dessa galinha, hein, cara? Isso, faz desse jeito, não, velho Você já colocou no lugar errado É aqui pra cima, né? Pronto Aí, tá bom? Agora tá bom Colocou no lugar errado, velho De novo? Que galinha feia do caralho com o olho ali, mano Pronto Então, o que acontece? É porque aqui, na verdade, não tem a quantidade de pixels exato da galinha Mas, provavelmente, se a gente conseguisse colocar meio bloco de lã preta e meio de branco Ia ficar exato Talvez esse olho vai ficar um pouco grande Vai ficar um... Conta que não Vai ficar uma galinha com LCD, né, velho? Ficou melhor Assim, perto daquela galinha Não, mas se bem que aqui, ó Ela fica assustadora, mano Faz assim, ó Pra ficar até melhor Completa... Pra encher a cabeça aí na parte de trás Aí a gente deixa o olho por último, velho Beleza, fechou, então Porque cabeça com a cabeça na finura é de um papel Né? Não vai ter certo Então, gente, é o seguinte A galinha ficou mó bonitinha, né, Davi? Ficou uma gracinha ali, ó Olha que enxuta ela Ficou lindinha, né, velho? Com esse zainho pequenininho Ficou fofinho Parece que ela tá sorrindo, assim, ó Desse zainhozinho aqui, ó Ficou mó bonitinho, velho? Mas, ó, Davi, é o seguinte, mano Enquanto você prepara aí o circuitinho de reto todo Que a gente vai botar nessa galinha aqui Eu vou meio que fazendo uma areazinha Pra ficar tipo uma paracinha, tá ligado? Aí vai ficar mó bonitinho Então, Davi, enquanto você fica aí, mano Vou pegar e vou fazer uns slabs de pedra, mano Que eu acho que vai ficar bonito pra caramba Tipo, botar um circulozinho de pedra em volta da pracinha Tô ligado? Eu acho que vai ficar legal mesmo Mano, você tem que pegar e fazer um ninho aqui Pra galinha botar os ovos Nossa, é verdade, Davi Caraca, velho Tá funcionando, velho E daí é uma bosta Pô, gente, irmão Eu vou te curtir Aí, ó Toma aí umas tochinhas aqui Tem exatamente 13 tochas aí Eu sei que você tá com saudade do Vinicius, mano Aí Eu quero me deixar com mais saudade ainda Gente, é o seguinte, velho Davi, olha só que bonitinho aqui com a galinha, mano Parece uma galinha gorda, né, velho É, ficou gordinha, ficou fofinha Olha a carinha dela de fofinha Rau, que falo pra você, velho Eu curti muito do resultado que ficou essa galinha aí Mais uma coisa que eu curti muito também Foi o sistema muito louco que eu fiz Que, ó Para pra pensar o seguinte A gente aperta o botão Que a headstone vem aqui embaixo E aciona o negócio lá dentro da galinha Tipo, você não vê nada de headstone aqui Cadê a headstone? Não vê nada O Davi fez basicamente um sistema Wi-Fi, mano Então pode inaugurar essa parada aí, Davi Mano, eu te dou as honras aí E fica esperto Vamos ver o que será que essa galinha vai soltar Tá bom, vamos lá 3, 2, 1 Eita Caraca, meu bicho Ela tava apertada Eu tava com vontade de ir no banheiro, velho Ô, louco, velho Que dó Você nem deixou ela ir no banheiro, Hulk Ah, tadinha, mano Não, pô Ela fez isso e desligou sozinha, tá ligado? Ela ficou com vergonha de ir na frente das câmeras, velho Aí, ô, Davizinho Acho que dá pra botar uns ovinhos aqui já, né, mano? Já Vamos ver se vai chocar essa bagaça Mano, o mais louco que tem a probabilidade de realmente nascer um pintinho ali embaixo Imaginação Né? Vamos lá Caraca, meu Deus, velho Que absurdo Mano, essa daqui vai ser a Gizerda Não, peraí, eu tenho nem tag Fica olhando ela aí Calma aí que eu vou Na boa, velho Aí você prendeu a Gizerda aí, ô, Davizinho Mano, eu prendi ela porque ela tá sapeca, hein Tá querendo fugir Tá querendo fugir Pronto, aí, ó Gizerda Ficou muito da horinha, velho Olha que eu vou ver Ela tá do lado da mãezona dela aqui Pode deixar ela amarrada aqui no pé da mãe dela Quando você tiver corda, tá ligado? Né? É que eu não tenho slime, velho Inclusive eu vou precisar ir atrás de slime no próximo episódio, gente Aí, ô, Davi Caraca, você tá me tirando Mano Você tá me tirando, velho Caraca Isso é muito impossível, velho Caraca, velho Pô, Davi Agora não tem mais nem tag pra nomear o bicho, não? Ô, tadinho, velho Esse aí vai ser o sem nome mesmo Esse aí vai ser o sem nome A gente nomeia quando der, velho Aí, ô, Davizinho É o seguinte, velho O plano que eu tenho pra essa áreazinha aqui É pra ser, tipo, meio que o centro da cidade, tá ligado? E aí vai ter um monte de casinha pra cá, pra cá, pra cá Então eu queria deixar meio que esse marco aqui Já pra gente ir construindo em volta, velho Só que esse vai ficar pra um próximo episódio E, cara, Davi Muito obrigado pela sua participação De verdade mesmo, velho O cara fez o sistema Wi-Fi de galinha E nasceu duas galinhas Mano, a gente só tinha dois ovos, velho Isso é, tipo, tecnicamente impossível, gente Vocês não têm ideia E se vocês gostaram dessa impossibilidade astral Não esqueça de deixar seu like, velho Porque é muito importante E também não se esqueça de se inscrever no canal do Halkzito Que completou 100 mil inscritos esses dias, né, velho Parabéns É isso aí, mano, muito obrigado E passem lá no canal do Davizinho, né Eu deixo um comentáriozinho lá De amor e carinho do pessoal E é isso aí, gente Um grande abraço pra todos vocês E até o próximo episódio do Halkzito E tchau!